Vem aí, vídeo digital! Suprema Notícias. Aqui, a informação é prioridade. Beleza, muito boa tarde. Agora, 12 horas e 33 minutos, meio-dia e 33 minutos. Muito prazer, seu Eteodoro. De volta com mais uma edição do Suprema Notícias. Hoje, terça-feira, dia 22 de março de 2016, até as 13 horas. Se mantendo bem informado dos fatos e acontecimentos registrados pela nossa imprensa, não somente na cidade de Cacoal, mas também toda a nossa querida região. Forte abraço a Luiz Carlos Pimenta, acompanhando a gente ao vivo pela nossa página da internet. Aí na cidade, olha onde ele está. Capital Paranaense, Curitiba, aí no bairro Chaxim. Forte abraço, já estou pagando a dívida, tá certo? Ou para o Luiz Carlos, na abertura da nossa edição de hoje, já mandando aquele abraço bacana para você. 12 horas e 34 minutos, na Capital do Café. O tempo passa tão rápido que começamos com o wireless. Depois de um tempo, vemos que isso não era o suficiente, então fomos para o cabo. Mas isso para nós não era o bastante. Queremos mais, porque tudo passa tão depressa, que quando nos demos conta, já estávamos na fibra. Fibra ótica, a tecnologia mais avançada. E agora com um piscar de olhos, passa a 300 mil quilômetros por segundo. Informações vão e vêm a milésimos de segundo. Tudo para você aproveitar o que há de melhor da vida e da sua internet. Speed Fibra. A fibra é nossa. A velocidade é sua. Brasil Motos. Peças, acessórios e serviços em geral. Com oficina multimarcas. Em frente à praça do bairro Teixeirão, próximo à base da Polícia Militar. Telefone 3441 7736. Citracom, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala Vitz e Tracom. Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 3441 52 79 Cacoal, Rondônia. Beleza, de volta, meio-dia e trinta e quatro. Boa tarde, Cacoal. Boa tarde, Rondônia. Boa tarde, Brasil. As principais notícias da edição de hoje. Olha a formatura aí, marca ingresso de mais de 86 novos soldados, bombeiros aí na Corporação do Estado de Rondônia. Se depender apenas da bancada federal de Rondônia, Dilma fica na presidência da República. Polícia Civil realiza operação na CAERD e escritórios de contabilidade, isso na capital Porto Velho. O Ministério Público vai à Justiça pedir a suspensão de ensino à distância e verbas também para merenda escolar lá em Cabigideu. Corrupção, meu amigo, só faltava essa, hein? Isso mesmo, daqui a pouquinho, perceba que também, já está em nosso estúdio, já estão por aqui, que benção, né? A nossa presidente aí do PP de Rondônia, a doutora Jaqueline Cassol, já está aqui com a gente ao vivo. Também o Eucirone Deirol, presidente do Pequente. Ele é o presidente aí da SIC, Associação Comercial e Industrial, aqui da cidade, nosso município de Cacoal. Também o doutor Luciano Dias, cientista político de Brasília, lá da Fundação Milton Campos, falando a respeito aí do grande evento, inclusive hoje à noite, na cidade de Cacoal, palestra sobre oratória. Doze horas e trinta e cinco minutos, meio-dia e trinta e cinco, na capital do café. Nossa, boa tarde para você que se liga nessa emoção até às treze horas, tem Suprema Notícias. Bom, é o seguinte, aconteceu na noite de ontem, no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Cacoal. A grande homenagem também, entrega de certificados aí ao aluno nota 10 da escola Daniel Berg, é isso mesmo, né? Na ocasião, na ocasião também, quem esteve presente foi o nosso querido Jota Fortunato, Jota Fortunato, que está hoje registrando aqui também na nossa edição do jornal. O Jota que foi, na verdade, o homem que criou aí o aluno nota 10 da escola Daniel Berg no ano de 2005, e fala, então, exclusivamente a nossa equipe de reportagens. Jota Fortunato, o mentor e criador do grande projeto O Aluno Nota 10 da escola Daniel Berg. Jota, fala um pouquinho para a edição do Supremo Notícias, como foi que surgiu essa ideia desse brilhante projeto O Aluno Nota 10? Olha, as coisas acontecem comigo de uma maneira que nem eu sei explicar, porque Deus me dá um projeto assim de madrugada e no outro dia eu estou com aquele projeto já para colocar. Eu de mim nunca fiz nada, mas Deus sempre me esclarece e me dá tudo. Tudo que eu já apresentei, composição, livros escritos, música, cantar, projetos, tudo foi Deus que me deu, já pronto, já apenas Ele me usou para fazer isso. Tá certo, é gratificante que uma noite como essa você vê vários alunos sendo homenageados e também premiados, né, dentro aí do seu projeto. É, 2005 eu trouxe esse projeto, a irmã Ivanete se assustou porque era uma coisa que ninguém conhecia, eu acredito que talvez eu seja o único no Brasil a apresentar o projeto Aluno Nota 10. E não sei se sou o único, mas na região norte eu sou. E depois ela catou o projeto e tá hoje, os alunos abraçaram, porque é preciso que os alunos abraçam também, qualquer projeto que a escola apresenta. E daí esse sucesso, muitos alunos na faculdade, eu estou participando de uma somatória de sucesso da escola Daniel Berg. Beleza, 12 horas e 38 minutos na capital do café. Pastor Nelson Luchtenberg, também presente na ocasião ontem à noite, fala a respeito do papel aí da escola, na verdade o papel da escola é ensinar, mas de educar ainda continua sendo dos pais. meio-dia e 38. Citado aí pela palestrante, Jussara Misael, ela disse o seguinte, que a escola ensina, mas o papel de educar é dos pais. Me parece que isso é um confronto hoje, porquanto algumas pessoas menos informadas estão tentando alterar esse tom natural que, de fato, tem produzido um desastre, de forma quase nacional. Porque a escola, ela pode contribuir, deve contribuir, tem o dever de contribuir, mas, de fato, o papel é da família. E aí, meus radio-ouvintes, como a família está perdendo o controle cada dia do seu autêntico papel, perde-se esperar que o Estado queira transferir essa responsabilidade para alguém, que nós temos adotado uma modalidade de comportamento muito estranha. É terceirizando as nossas responsabilidades. Quem educar o filho são os pais, são as famílias. Na verdade, a palestra desta especialista em educação ministrada hoje, aqui para os pais e alunos de nossa escola, ela fundamenta dentro de uma regra muito tradicional. E isto parece incomodar um pouco. Alguma coisa, sim, que é bastante importante. Porque, primeiro, a autoridade sobre a criança não está nas mãos do professor, nem está nas mãos do Estado, está nas mãos dos pais. O pai é a autoridade primária para o filho. E a eles é de se esperar que, para chegarem a ser pais, deviam ter sido capacitados para formar uma família, constituir um lar. Agora, como este negócio de lar, família, pessoas, está tudo muito solto numa sociedade que vai perdendo o equilíbrio das suas ações, quem vai pagando o alto preço de tudo isto? Nossos filhos, as crianças, que não conseguem ver em casa o referencial, não conseguem ver na família o modelo. porque isso é fundamental. A educadora estava aqui fundamentando, naturalmente, sua palestra em teorias por especialistas da área da educação, pedagogos, pesquisadores, educadores. Agora, conclui, caindo no mesmo ponto, o ponto original que nós, especialistas, não estamos querendo adotar. Criando regras novas, tentando argumentar de alguma maneira para ver se convence as pessoas. Mas é o que o grande educador, mestre da Galileia, já falou, deixou escrito para a gente ler, praticar e desfrutar do resultado de forma concreta, sem qualquer sombra de dúvida. E eu lhe recomendo o Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Aí está o modelo da educação. Papai, você quer ver um filho aprendendo? Procure estudar. Papai, você quer ver um filho obedecendo? Procure obedecer. Porque se ele, como criança, tem regras a obedecer, eu e você, como adultos, também temos. E, às vezes, os filhos contemplam, ou veem, ou presenciam os pais fazendo verdadeiras bagunças, não obedecem, falam mal deste e daquele, agridem isto ou aquilo, porque essa criança tem o dever de obedecer se o seu pai não se mostra assim. Então, educação é uma cadeia de sucessão de fatos que a gente quer, muitas vezes, transferir para a escola. A criança não vai bem, tem dificuldades, pode analisar. Olha o lar desta criança, onde essa criança vive. Estas são as consequências muito fáceis, claro. Salvando aquelas outras que podem serem com dificuldades físicas, emocionais, desse gênero. Mas o mais comum é falta de um lar, falta de uma família, falta de pais conscientes que eles são os verdadeiros e únicos educadores de seus filhos. Não deixe a polícia fazer esse trabalho, não. Você vai sentir muita dor, tá? Seja você o educador e vai dar tudo certo. Deus vai te honrar. Muito obrigado. O tempo passa tão rápido que começamos com um wireless. Depois de um tempo, vemos que isso não era o suficiente. Então, fomos para o cabo. Mas isso, para nós, não era o bastante. Queremos mais, porque tudo passa tão depressa que, quando nos demos conta, já estávamos na fibra. Fibra ótica, a tecnologia mais avançada. E agora, com um piscar de olhos, passa a 300 mil quilômetros por segundo. Informações vão e vêm a milésimos de segundo. Tudo para você aproveitar o que há de melhor da vida e da sua internet. Speed Fibra. A fibra é nossa. A velocidade é sua. Brasil Motos, peças, acessórios e serviços em geral. Com oficina Multimarcas. Em frente à Praça do Bairro Teixeirão, próximo à base da Polícia Militar. Telefone 3441-7736. Citracom. Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala V. Citracom. Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 3441-5279, Cacoal, Rondônia. Beleza, de volta agora 12 horas e 47 minutos para você que está chegando em casa agora, neste momento, horário de folga e almoço. Folga merecida, na verdade, né? Obrigado pela companhia, seja bem-vindo ou sejam todos bem-vindos à nossa programação. Jornalismo local da sua 1550, que nos próximos 90, 95 dias vamos para a frequência modulada, FM. Que bom, aí sim, a gente vai bem mais longe para ficar bem mais perto de você. Conforme já anunciei na abertura da edição de hoje, estou recebendo aqui a nossa querida doutora, advogada, presidente aí do PP também do estado de Rondônia, Jaqueline Cassol, e o Cirono Deiró, presidente da ASIC-CDM, e também o Luciano Dias, cientista político, morador de Brasília, ele que também é da Fundação Milton Campos. Primeiramente, doutora Jaqueline Cassol, com prazer, revê-la pessoalmente. Obrigado por estar aqui, abrientando a nossa programação local. Boa tarde. Boa tarde, Hélio Teodoro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Suprema aqui de Cacoal. Prazer enorme estar aqui mais uma vez falando com vocês. Também quero aqui cumprimentar o Jota Fortunato, abraço. Também o Elcironi, que está me acompanhando. Doutor Luciano Dias. A vereadora Maria Simões, que está aí com a gente também. Meu esposo, que me acompanha. E a Érica, que está presidente do PP Mulher no Estado. E hoje trazendo aí para o município de Cacoal, Hélio, uma palestra sobre oratória com o nosso cientista político, Luciano Dias. Tá certo. Boa tarde, Luciano Dias. Boa tarde. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui na nossa edição. É a primeira vez em Cacoal? É a primeira vez que eu visito essa área. Primeira vez que você visitou Cacoal e já se apaixonou por Cacoal, né? Sem dúvida alguma. É um cenário belíssimo, uma paisagem natural impressionante mesmo. Então tá. Querido Elcironi Dior, presidente aí da ASIC, em Cacoal, e também parceiro desse grande projeto aí, dessa palestra sobre oratória. Boa tarde, Hélio. Uma grande honra estar aqui no seu programa, cumprimentar todos os ouvintes. E a Associação Comercial, como entidade, tem o privilégio de uma parceria aí com a Fundação Milton Campos, trazer em Cacoal uma oratória sobre maneiras de falar ao público, né? Tanto política, como as empresas, vendedores, as pessoas que se interessar em aprender algumas dicas de oratória. Hoje nós temos aí o doutor Luciano Dias, grande profissional na área, atuando há muito tempo, que vai nos dar uma dica aí de como falar em público. E é uma grande oportunidade para os nossos associados aqui de Cacoal, toda a comunidade que está participando hoje, às 19h30, ali do Sintero. É a entrada franca, né? Uma parceria aí que o PP está fazendo junto aí com a Fundação Milton Campos, trazendo essa novidade aí para a nossa cidade. Tá certo, uma vez mais, registrando, afirmando aqui a presença da nossa querida vereadora, Marinha Simões, que esteve comigo aqui em uma das edições do programa na semana passada. Tá certo, então. Jaqueline, vamos falar então desse grande projeto, desse grande momento aí, dessa palestra sobre oratória, justamente com o Luciano. Isso, Hélio. Nós estamos, o Partido Progressista, eu estive aqui assim que eu assumi no ano passado, em agosto, e aqui em Cacoal e vários outros municípios percorriam o estado inteiro, falando do nosso projeto inovador de levar conscientização e educação política. E aí fizemos uma parceria com a Fundação Milton Campos, que é a fundação do Partido Progressista, e começamos nesse ano, em fevereiro, ali no Cone Sul, a desenvolver palestra voltada para as mulheres, que nós temos uma palestrante, a Cris Farias, que é coach, que fala sobre a mulher e seus papéis na sociedade, e aí a política também está incluída. E também já trouxemos o Dr. Luciano, em Jaru, falando, oratória, para os nossos candidatos, pré-candidatos, filiados, comunidade em geral, porque a ideia do Partido Progressista, juntamente com a Fundação, é servir a nossa comunidade. Então, que forma servir? Que forma mostrar que a política, ela é necessária? Porque tudo gira em torno da política, Hélio, e aí pessoas boas tendo que participar. Então, vamos preparar melhor as pessoas, e aí entrei em contato com o Cironi, que é do PP, com a vereadora Maria Simões, estivemos aqui esses dias na filiação dela também, do Cironi, ela no PR, e o Búcio, o Ademazinho, o Isaías, começaram a mobilizar as pessoas para que hoje o Dr. Luciano Dias pudesse palestrar. Então, nós estamos aí nessa missão de convidar todos vocês, não é um evento partidário, é um evento voltado para a comunidade, como o Cironi falou, a associação comercial envolvida. Então, nós gostaríamos de levar para o Estado inteiro, Hélio, mas a gente não consegue a agenda do Luciano também. Está limitado, vocês estão em uma turnê, o Dr. Luciano fica até quando aqui no Estado de Rondônia? Ontem ele esteve em Rolim de Moura, hoje aqui em Cacoal, amanhã é de Paraná. Aí ele retorna à Brasília, depois em abril nós vamos fazer um novo evento aqui em Cacoal também, mas aí voltado mais para a administração pública com o ministro do Tribunal de Contas. Provavelmente no dia 15 de abril vou estar confirmando essa semana essa agenda. Então, voltado para todos os gestores, ordenadores, pré-candidatos também, para que aprendam com relação à fiscalização do dinheiro público. Depois, em maio, vamos voltar, vamos estar percorrendo o Estado inteiro. Nossa agenda vai até julho, Hélio, porque depois já começa, na verdade, o prazo das convenções, agora com a mudança, começa dia 20 de julho, mas nós preferimos encerrar o nosso ciclo de palestra do primeiro semestre até o dia 2 de julho. Está certo. Vamos ouvir então um pouquinho o Dr. Luciano Dias, ele que é cientista político lá de Brasília e aí da Fundação Milton Campos, prontinho hoje para apeliatar esse grande evento, ministrando sobre oratória hoje à noite em Cacoal. A oratória é uma demanda antiga que a gente recebe de todo o Brasil, nosso trabalho no partido. As pessoas têm um grande desejo de participar da política no Brasil, têm um grande interesse na vida política, mas às vezes elas não sabem muito bem como começar, não sabem muito bem como se expressar. E o que a gente faz nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo é oferecer alguns instrumentos básicos, algumas ideias fundamentais para que as pessoas, digamos assim, tenham essa plataforma de conhecimento mínimo para que elas se expressem. Política é despertar a atenção do outro, política é convencer o outro, convencer o outro a votar, convencer o outro acerca da correção de uma plataforma de candidatos. Agora, para você fazer isso, é preciso dominar a palavra falada, é preciso que a pessoa compreenda alguns mecanismos básicos para os quais você consegue chegar nas pessoas. Então, o que a gente faz é isso, é um processo inicial, é uma coisa bastante básica, não existe nada que exija grande conhecimento humano. Mas é simplesmente despertar as pessoas para a necessidade de treinar, estudar, pensar, porque é só assim que você consegue falar direito. Então está certo. Hoje à noite no teatro? Hoje à noite, no Sintero, às 19h30, em frente ao cinema, ali na Avenida Cuiabá, essa grande palestra aí, falando sobre o relatório do doutor Luciano Dias, aqui em Caboal. Está certo, doutora Jaqueline Cassol, não mudando de assunto, sem querer querendo, né? Mas já nós temos somente cinco minutos, porque é bom durar pouco, né, doutor Luciano? Cinco minutos aqui no ar, no máximo seis a sete minutos. Mas quais são, na verdade, os projetos aí do Partido Progressista para 2016, já que nós estamos em evidência do ano de eleições municipais no país? Na verdade, a gente tem começado a fazer o fortalecimento das nossas bases, desde o ano passado. Então, esse ano, as eleições municipais, nós percorremos o Estado inteiro, estou voltando novamente, procurando bons nomes. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade dos nossos candidatos. E eles estão por aí? Estão por aí. O que eu tenho falado sempre, a gente tem uma resistência, principalmente pelo momento político que a gente vive, que as pessoas não querem saber de política, elas não querem colocar o nome à disposição da política. Por quê? Mas se os bons, porque existe hoje uma corrupção muito grande, e através da mídia social, hoje eu vejo que isso está muito escancarado, e as pessoas têm conseguido a ter mais acesso. E é bom para nós eleitores, é bom para a nossa comunidade, mas eu penso que os bons, se se calarem, os maus vão sobressair. Então, como presidente do partido, eu sempre falo, se nós, pessoas boas, de caráter, íntegras, que queremos fazer a diferença, queremos colaborar com o nosso município, com o nosso Estado, com o nosso país, primeiro nós temos que nos filiar a um partido, que é regra, obrigação, a condição para ser candidato, primeiro é filiar-se. O prazo para filiar termina agora dia 2 de abril, e depois lançar-se candidato, porque nós acabamos não tendo muita opção, principalmente a vereadora Maria Simões sabe disso, para ter a cota dos 30% reservado para as mulheres, nunca preenche ela. E nós mulheres, eu falo sem querer ser feminista, mas nós dominamos o Brasil, nós somos 51,5%, mas de representatividade política a nível de Brasil, menos de 15%. Nas câmaras de vereadores, menos de 12%, nas prefeituras, menos de 10%. Você acha que há uma resistência por parte do público feminino, ou não tem interesse, na verdade, na política? Olha, eu vejo assim, primeiro que é um desafio a mulher entrar na política. Segundo, ontem, até assistindo a palestra do doutor Luciano, foi feita uma pergunta, bate-papo em Rolim de Moura, por que a dificuldade da mulher entrar na política? Acho que depois que ele falou, eu realmente analisei, eu falei, tem sentido com aquilo que eu tenho enfrentado, a dificuldade das mulheres participarem, que a mulher hoje, a carreira profissional para ela, ela se destaca muito mais rápido, é muito mais rentável, e ela tem que conciliar casa, filho, marido quando é casada, vida política, não é fácil. Então, a mulher, muitas vezes, ela opta em não colocar o seu nome à disposição da política, em razão da sua carreira profissional. Mas nós precisamos participar, assim como os jovens também. Eu vejo hoje, a Câmara dos Deputados, houve aí uma renovação muito grande, mas nós precisamos nomes novos, nós precisamos políticas novas. E o Partido Progressista, quando nós começamos a fazer esse trabalho de conscientização política, de educação política, justamente plantando boas sementes, para que no futuro a gente possa colher bons frutos com uma política em que as pessoas estão conscientes que precisam colocar, sim, seu nome à disposição, porque só assim a gente vai conseguir mudar o cenário do município, do Estado e do país. Está difícil ou não? Não, não vejo como difícil. O problema, como eu te falei, há uma resistência muito grande, dado ao cenário político brasileiro, mas a gente tem que lembrar que também, vários segmentos da nossa sociedade também têm corrupção, seja nas igrejas, seja em time de futebol, tudo que tem ser humano, infelizmente, tem alguns dados à prática da coisa errada, mas a gente não pode generalizar, Helio. É verdade. Doutor Luciano, é o seguinte, temos aqui menos de dois minutos para sair do ar, é o seguinte, eu ouvi uma frase há poucos dias de um grande industrial no Brasil, ele diz o seguinte, que o Brasil é um país movido por corrupção. Quando isso terminar, não vale a pena estar no Brasil. O senhor, como um cientista político, o que o senhor acha dessa frase? Eu acho que é um engano de perspectiva. Na verdade, o que nós estamos vendo justamente é o esgotamento do uso da corrupção como um instrumento político. Essa forma antiga de usar os poderes do Estado, de usar as relações com os empresários para fazer as chamadas máquinas políticas, é que está se esgotando. Ao contrário, o que a gente vê é que a justiça está fechando esses caminhos. Quando a justiça fechar esses caminhos, emergirá uma nova sociedade. Ela já está à nossa vista, ela já está à nossa visão. A gente já sabe mais ou menos como ela vai ser. Então, eu acho que qualquer evento na vida, a gente pode olhá-lo olhando para trás ou olhando para frente. Se você olhar para trás, você vai ver, de fato, uma história de corrupção que é confirmada pelos eventos momentâneos. Agora, se você olhar para frente, vai perceber que vai ser muito difícil fazer isso de novo, isso que foi feito. Vai ser muito difícil de novo voltarmos a esses caminhos. Nós estamos queimando pontes, nós estamos mudando as coisas. Então, assim, eu não acho que uma perspectiva pessimista, fatalista, nos ajude sequer a compreender a realidade. Então, tá. Doutora Jaqueline Cassol, eu quero aqui agradecer a sua presença aqui na nossa central de jornalismo. Foi um prazer, mais uma vez, nós que somos amigos de infância, de longas datas, né? Já está minha idade quase, tá? Já se virou antes de risada, né? Nem somos tão velhos assim, né? Nem sempre. A cor da idade. São umas três décadas, né? Retornando para a Rondim de Moura, leva o nosso abraço ao povo bacana ali, as margens do Rio Anta, em Rondim de Moura, né? Quero deixar aqui os microfones, as suas considerações finais, também colocar alguma coisa para acrescentar que você queira ainda. Eu que agradeço, Helio. Quero reforçar o convite hoje à noite no auditório do Sintero, às 19h30, palestra com o cientista político, doutor Luciano Dias, oratória Arte de Falar em Público. É gratuito, não precisa fazer inscrição, chega lá na hora, participa com a gente. E quero aqui também deixar um abraço ao pastor Nelson, a toda a sua equipe aqui da rádio. Agradecer ao Cironi, a vereadora Simões que me acompanha nessa manhã, toda a equipe aqui de Cacoal que está desenvolvendo o evento. Muito obrigada por esse espaço e termino dizendo que juntos nós somos mais fortes. Com certeza. Doutor Luciano Dias, foi um prazer conhecê-lo e boa palestra logo mais à noite. Muito obrigado. Tá certo, Helio Cironi? Agradecer aqui a oportunidade de estar levando essa mensagem ao povo cacoalense, reforçar o convite às 19h30, lá no Sintero, a grande palestra aí sobre oratória com o doutor Luciano Dias. Muito obrigado. Tá certo. Boa tarde também à nossa querida vereadora Maria Simões, todo o seu povo. Três horas e um minuto, obrigado pela companhia, para você que nos honrou com a sua preferência em programa de rádio difusão. É Teodoro, volta amanhã a partir das 12h30, ou melhor dizendo, o Supremo Notícias amanhã, ao meio de e-mail. Você fica bem informado também nas edições de Suprema News, de hora em hora. E na sequência vem aí o programa A Bíblia em Estudo, com a evangelista Elias Moisés. Às 13h30 você fica com o garoto simpatia do rádio, o Ronaldo Santos com o tribo pentecostal. E às 14h eu estarei de volta com o programa Tarde Suprema. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. O tempo passa tão rápido que começamos com o wireless. Depois de um tempo, vemos que isso não era o suficiente. Então fomos para o cabo. Mas isso para nós não era o bastante. Queremos mais, porque tudo passa tão depressa, que quando nos demos conta, já estávamos na fibra. Fibra ótica, a tecnologia mais avançada. E agora com um piscar de olhos, passa a 300 mil quilômetros por segundo. Informações vão e vêm a milésimos de segundo. Tudo para você aproveitar o que há de melhor da vida e da sua internet. Speed Fibra, a fibra é nossa, a velocidade é sua. Brasil Motos, peças, acessórios e serviços em geral. Com oficina Multimarcas. Em frente à praça do bairro Teixeirão, próximo à base da Polícia Militar. Telefone 3441 7736. Citracom, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala VIP. Citracom, Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 3441 52 79 Cacoal, Rondônia. Você assistiu vídeo digital.